Pais de Mirassol tiveram um problemão hoje. As creches municipais não receberam os alunos por causa de uma paralisação de monitoras e berçaristas da rede municipal. O motivo é que a categoria reclama que os salários caíram 60% depois de uma decisão da prefeitura. O dia da Isa começou bem diferente. Hoje, nada de creche. O preparativo é para ir para outro lugar. Minha casa da vovó. Os pais souberam por bilhetes que haveria uma paralisação das monitoras e berçaristas da rede municipal. E daí o plano B da rotina teve que entrar em ação. Como a minha família não é daqui, eu não tenho com quem deixar, eu deixo na casa da minha sogra, que é uma senhora idosa. Então ela fica com a Isa para mim nesses eventos porque eu não tenho com quem deixar e faltar do serviço também. Enquanto os pais davam um jeito para colocar o dia em ordem, as funcionárias das creches se reuniram na praça da Matriz de Mirassol para pedir a valorização da categoria. A situação da educação infantil aqui na cidade é um pouco complicada. As monitoras e berçaristas concursadas durante sete anos tiveram a equiparação com as professoras. Elas assumiram salas e tinham as mesmas responsabilidades do cargo. Era uma lei municipal que dava isso a elas. Mas essa lei foi julgada inconstitucional. E daí para cumprir uma decisão da justiça, elas voltaram a exercer a função de monitoras e berçaristas. Tiveram assim a carga horária aumentada e o salário reduzido em 60%. Só que na prática elas continuaram a exercer a função de professora. De um mês para o outro, ter seu salário reduzido, você continua no mesmo emprego, porém com o cargo horário aumentado. De uma forma ou de outra, exercendo a mesma função, sem o seu salário, sem valorização, sem respeito, sem melhores condições de trabalho. Então, o futuro, eu não sei te falar o futuro, mas o presente está angustiante. As monitoras e berçaristas não concordam com as decisões da prefeitura e em protesto caminharam até o passo municipal. A luta é para reverter a redução de mais da metade do salário. Elas querem um plano de carreira ou que seja pago o piso nacional do magistério. O argumento é que o concurso exigiu magistério e habilitação para educação infantil. Ou seja, não era para um cargo comum, com nível fundamental ou médio. Em paralelo a isso, existe a possibilidade, junto do Poder Executivo e do Poder Legislativo, editarem um plano específico de carreira para elas que garanta o piso do magistério. Mas isso é uma prerrogativa do prefeito, tem que partir dele. Alguns vereadores já apresentaram o plano para o prefeito, existe um plano que já foi feito, inclusive com nossa colaboração. Então, assim, aguardamos que tanto o Executivo quanto o Legislativo trabalhem em função dessa aprovação desse novo plano para as servidoras. Bom, a Prefeitura de Mirassol esclarece que a paralisação realizada por berçaristas e monitores não tem amparo legal e gerou prejuízos às crianças atendidas nas creches e aos professores que atuam nessas unidades. E aos pais ou responsáveis que não puderam levar as crianças às creches. Disse que a atual administração não tem medido esforços para valorizar cada vez mais a educação municipal e tem investido muitos recursos nas estruturas físicas. Sobre o que vai ser feito com relação às reivindicações dos funcionários que fizeram a paralisação, a Prefeitura não respondeu.